Olá, amigos da Solar TV, sejam bem-vindos para mais um programa de entrevistas aqui da TV e hoje recebendo uma grande empresa de distribuição que começou suas atividades lá na Espanha, é isso mesmo, Felipe? E quem vai falar aqui é o nosso amigo Felipe Cunha, que é o superintendente da parte solar da empresa no Brasil. Seja bem-vindo, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado aí pelo convite e vamos bater um papo aí. Legal, e é isso mesmo, a operação da Amara é uma empresa espanhola, iniciou as atividades na Espanha, é isso? Isso, a Amara é uma empresa multinacional espanhola, onde ela começou há 60 anos atrás, é uma empresa que tem seis décadas aí de existência, fazendo tanto a parte logística e vendas de equipamento elétrico, toda a infraestrutura elétrica. Hoje já são operações na China, Espanha, Portugal, Estados Unidos, México e Brasil e alguns outros fornecimentos pontuais para outros países, mas de base, base mesmo são nesses continentes que a gente atua. Hoje, não só na parte de infraestrutura elétrica, na parte de redes, mas temos um braço em telecomunicações, na parte eólica também muito forte, temos alguma solar e hídrica que a gente atua, né? Da Amara Mundo. Legal, eu achei interessante isso, porque assim, é uma distribuidora diferente, porque a gente não vê distribuidoras que trabalham com essas frentes, né? Com a parte hídrica, com a parte eólica e distribuição de equipamento solar. Normalmente, no Brasil, se estabeleceu empresas só do setor solar, né? Equipamentos fotovoltaicos. E vocês, não. Vocês já distribuem todas, vamos falar de renováveis, é isso? É, é isso. A gente tá, na verdade, vai tá começando a operação na parte de eólica, a gente continua, a gente tem contratos logísticos na eólica, mas a gente ainda não teria a distribuição de equipamentos, né? De partes e peças dos aerogeradores e das torres, de maneira geral. Tem uma pequena parte só da parte de cubículos que a gente mede atenção, que a gente fornece, mas a gente, em breve, aí deve estar trazendo toda essa linha aí de eólica pra distribuição no Brasil. Porque eu comentei, assim, da Amara Mundo, né? Amara Mundo, é que ela já atua nisso há muito tempo. E no Brasil, a gente tem um foco principalmente na logística. Engraçado como aqui, a gente tem 22 anos, mas praticamente não se vendia material e os espanhóis lá sempre queriam vender esse material, porque um dos grandes bichos da Amara Mundo era a venda do material. Só que aqui no Brasil, você sabe que questões fiscais, de bitributação, de canal de distribuição, isso dificultava muito. A destaque do negócio, né, Felipe? É, exato. E não tem um... E aí era difícil você vender transformador, vender cabo, propriamente dito, como é vendido lá fora. Aqui no Brasil, era inviabilizado o negócio. Porque, exemplo, se você pedir um transformador ou um, sei lá, 100 metros de cabo com um fabricante do Brasil, ele te entrega lá no interior, seja em Minas, seja na Bahia, seja lá no Piauí, se você te entregar, o cara te entrega lá e, às vezes, mais barato do que o valor que você comprou e tá revendendo. Na Europa e no resto do mundo, os fabricantes não tratam com o cliente final. Simplesmente não tratam, não querem ficar a questão de avaliação de crédito e tal. Ele falou assim, olha, quero transformador tal. Olha, meu distribuidor é Amara, é fulano esse crano. Então, aqui no Brasil, esse respeito na cadeia de distribuição, ele meio que não existia nessa parte de material elétrico. E na solar, há um ano e meio, dois anos atrás, quando a Matriz chamou a gente lá na Espanha pra definir, né, e disse, cara, dá uma olhada com carinho nesse mercado solar, que eu acho que pode ser um pouco diferente da realidade dos outros materiais elétricos, né, porque tem essa questão da industrialização, da redução dos benefícios do ICMS, que já ajuda bastante, né, de você reduzir essa carga tributária. E a gente foi aí que, quando a gente olhou e falou assim, olha, pelo mercado promissor da fotovoltaica, do como está crescendo e pela mudança que pode ocorrer no Brasil, na matriz energética, isso daí eu acho que a gente, então a gente meio que deu um sinal verde pra poder explorar esse mercado aqui no Brasil e poder fazer vender. E eu só não tô, acho que a gente só não trouxe as outras linhas da Amara, porque realmente esse mercado solar é uma verdadeira loucura, assim. É, isso é verdade. É um mercado que cresce em curvas totalmente fora de outras curvas de mercado existentes aí. Você sabe disso, né, Felipe? Oi, cara. Só pra você ter uma ideia, o pessoal brincou assim, outro dia eu tava dando uma entrevista e o pessoal perguntando assim, olha, o que é que você acha do impacto do Covid, do antes, do pós-Covid, o que é que veio por aí? Eu falei assim, cara, eu não sei o que é viver fora do Covid, porque a gente nasceu com o Covid se instalando na China. Então, era a dificuldade de embarcar containers na China, porque o Covid foi praticamente, a gente tinha começado a nossa operação aqui quando veio. Então, eu falo pra eles... Foi no bolo do furacão, né, Felipe? Você começou a operação... Depois veio o lockdown e a gente, mesmo com o lockdown, eu com medo, dizendo, cara, não, segura a carga, não vem. Eu não sei o que é que pode vir depois e pior que os números se contradiziam, porque era recorde, em cima de recorde de venda. Eu falei, cara, não é possível, acabou esse negócio, não me avisaram de lockdown, porque não dava, era aquela loucura. Então, foi, mesmo nesse momento, assim, digamos, trágico que o mundo, que a gente tá vivendo, pro mercado solar e pros distribuidores, isso efetivamente não aconteceu. Pra Mara, não aconteceu. Mas a curva continua crescendo. Continua, é claro, outros distribuidores que a gente conversou, então, eles falaram, não, deu um freio absurdo, é porque eu não posso, eu não tenho uma propriedade pra falar, porque antes eu não sei o que era o antes, né? E eu só sei o agora e o pós-Covid. Então, mas, assim, uma loucura. Sabe, Felipe, que, assim, a gente conversando com outros empresários de outros setores, não fotovoltaicos, né? Tem muita gente que realmente reclamou e tava inseguro, ficou com muito medo do mercado, da retomada agora do mercado. Tem outros setores que estão passando por grandes dificuldades, mas é o que a gente comentou. O solar, ele era pra ter, sem o Covid, era pra ter dado um boom absurdamente esse ano, né? Record em cima de recorde. Por quê? Porque é um mercado que tá crescendo muito. Empresas sérias, distribuidores sérios. E você comentou há pouco, né? Da questão do respeito da cadeia. Isso é importante, né? É importante porque quando você cria uma estrutura de fabricantes, distribuidores, revendas, né? Aí o mercado fica organizado. É uma questão saudável de o mercado ficar organizado, né? E como você falou, de outros mercados, a Mara é fortíssima na questão da logística pra outros mercados de componentes elétricos. Você sabe o que a gente tá falando, né, Felipe? Realmente, essa questão do canal de distribuição, eu, no início, eu não ligava ou não me importava com isso, dizendo assim, não, o próprio mercado é meio que um pensamento meio capitalista, assim, tipo, não, o próprio mercado se regula, é assim. Mas, realmente, a gente vê um benefício, como você diz, de organização e de negócio mesmo, quando existe, é bem delimitado, as linhas vermelhas, assim, as linhas de aonde um vai e até aonde o outro pode vir. Porque, na verdade, aí você consegue criar uma atmosfera organizada, onde o negócio flui, né? Onde cada um faz com a sua parte. Eu fico imaginando um fabricante lá, desse, né, tudo lá na China, ele montando estrutura aqui pra fazer distribuição, pra mandar entregar, cara, outro dia a gente fez entrega em área fluvial, com caminhão em cima de balsa. Então, assim, realmente é um outro mundo, né, pra eles. Não se pode fazer tudo. Quando a gente conversa com a Espanha e a gente fala assim, não, tem que fazer uma entrega ali no, sei lá, no Ceará, São Paulo, Ceará, de Bahia do Ceará, e você fala assim, cara, são dois mil quilômetros, cara, é atravessar a Europa, sabe? Então, eu digo assim, então, aqui o negócio tem que ser, é continental. Então, e a cadeia produtiva, onde a gente faz a distribuição, imagina se eu resolvo fazer a instalação. Cara, não tem um braço, a Mara não tem interesse nisso, não é meu business, e eu não conseguiria dar conta do mercado pra fazer algo nesse sentido. Todas as vezes que vocês ouviram o nome, a Mara, junto com algum tipo de turnkey ou de instalação, pode ter certeza que a gente vai estar abraçado com algum instalador parceiro, que a gente vai estar fornecendo material, que a gente tá ali perto fazendo logística, mas não vai ser a Mara, corpo a Mara, fazendo o business sozinho. Nessa parte de distribuição, no passado, a Mara chegou a ter um estoque pra começar a fazer a venda de material elétrico. E aí ele dizia assim, cara, é impressionante, porque eu tinha que sustentar um estoque alto pra concorrer com o próprio fabricante, que eu comprei o estoque, e aí tava lá com milhões de reais no estoque, e eu não consegui dissolvar, porque pela bitributação, o fabricante era mais barato que eu, ele tava entregando. Fora que, às vezes, no mercado brasileiro, você concorre até com o sulcateiro, reformulando peça, recauchutando. E aí você falava, cara, não fazia sentido nenhum ter aquilo. E quando você tem o canal bem consolidado, você, cara, você vê o fabricante te ligar e dizer, olha, tem um cliente aqui que quer comprar um mega, mas eu não posso vender um mega pra ele, eu não tenho como atender as necessidades dele. E aí ele passa pro distribuidor pra que a gente faça a venda, a gente faça a entrega a logística, e aí, assim, o projeto saia do papel, sabe? Com certeza. São muitos desafios, né, Felipe? A gente fala a questão territorial. O Brasil, quando vem uma empresa de fora distribuir aqui, ou quando vem um fabricante de fora, ele não tem noção do tamanho do país, como é atender o território nacional com rapidez, gerando uma expectativa pro revendedor, né? Então, são muitos desafios. Eu imagino, assim, a questão territorial é um dos desafios. Os diferenciais, ter estoque pronto, né? Então, são várias coisas aí que envolvem uma boa distribuição, não é isso, Felipe? Exatamente. A gente, somente assim, na Mara, como a gente entrou nesse mercado, nós somos muito novos, né, nesse mercado aqui no Brasil, e a gente tem players, né, concorrentes bem de peso, né? A gente tem concorrentes grandes, tem concorrentes médios, tem concorrentes pequenos, e a gente tá tentando realmente se encaixar ali nesse nicho de mercado, tentando oferecer algo diferenciado, estamos apostando na logística ali diferenciada, e aí que entram as dificuldades, assim. Teve outro dia que a gente ficou três dias com dois bitrens atolados dentro de uma usina solar, porque tinha... Cara, a gente mandou uma reta escavadeira, a reta escavadeira ficou atolada. Era um negócio... Cara, isso aqui é um pântano, mas assim... E três dias lá não saí, e por quê? Até o caminhoneiro, por que que o motorista, por que que você entrou aí pra deixar ele cara? Pô, tentei dar uma ajuda ali a eles, o pessoal até avisou que o lugar tinha chovido, que não tava muito legal, mas muito legal a coisa, o negócio não dá pra sair, as carretas atolavam, a reta escavadeira atolava. Então, e era até na Bahia, viu? Assim, até era perto da gente, mas o pessoal com enxada, cavando, assim, então você para ver essas coisas, assim, é interessante ver essa parte logística. Até porque, aquilo que eu falei, eu tenho que tentar me diferenciar em alguma coisa, por ser forte na parte logística, a gente tá tentando um atendimento diferenciado nisso para o instalador, tem alguns que a gente consegue ali fazer uma entrega porta a porta de cada um das usinas, né, de telhado, tudo, mas assim, a gente também comete, tem falhas. Outro dia, a gente também chegou com uma carreta que não tinha mais tamanho, mas não entrava na cidade de jeito nenhum, então, assim, tivemos que procurar muito. Acontecimento na cidade. Tá, vai arrancar os fios todos se você entrar ali, então para a carreta lá de fora, arranja caminhão muito para fazer um transbordo, para levar o material até o local, sabe? Dá para fazer um filme longa-metragem e ser muito engraçado esse filme, só as histórias que a gente vai contar aqui, mas é, realmente, a gente pensando agora na questão dos diferenciais da distribuição, tem que ter, a margem do distribuidor é muito pequena, os desafios são enormes, né, só duas, três histórias que você me contou aí, a gente fica lá, a gente viaja na história e fala, poxa, é um mercado que não é para qualquer um. Quando a gente começou o mercado lá atrás, a gente olhava e falava, poxa, eu vou começar a comprar direto, para que eu preciso do distribuidor? Ah, eu vou montar meus projetos direto, vou comprar direto da China. Cara, quando você põe na ponta do lápis, não é assim, não é assim que funciona, você não é comprador, você não tem, tem que ter um capital gigantesco para fazer compra recorrente, então é complicado sim, por isso que é legal organizar o mercado. Sim, vamos falar do diferencial da Mara. A Mara tem um diferencial da logística, que é fantástico, isso, eu converso com muitos distribuidores e muitos estão, pecam na distribuição, estão aprendendo a questão da distribuição, o que é melhor, isso eu vou por aqui, vou por ali, isso é um desafio gigantesco para todos eles, para todos nós, né, distribuidores. Então, eu penso assim, você, além da questão do diferencial da distribuição, o que que você gostaria de falar assim, que é um diferencial grande da Mara também? Olha, nós estamos nos apoiando muito também no expertise que a equipe da matriz na Espanha tem, na parte solar, né, porque lá na Europa a gente já tem 10 anos de operação nessa parte de distribuição solar. Então, a gente tem convênios com laboratório, tem um laboratório na universidade, lá em Madrid, que a gente sustenta, tem esse laboratório lá, onde fazemos testes em diversas tecnologias distintas, né, painéis com mais de 20 anos instalados, como é que eles estão gerando ou não está, diferentes tecnologias, o bifacial, o polio, o mono... Isso, e aí a gente, a gente vendo essa universidade solar que a gente tem desenvolvido e está trazendo aqui para o Brasil também, a gente fechou, está fazendo, vai montar um laboratório no centro de distribuição nosso, nós estamos também com parceria com o CETENS também, que é uma universidade do Reconca, a Bolívia de Feira de Santana, onde a gente já fez uma criação de um laboratório lá, uma instalação de algumas, de um mix de modelos de placas, né, e de microinversor, com inversor string, para que a gente realmente divulgue essa cultura de tecnologia, de avaliar tecnologia e que a gente consiga evoluir nesses fornecimentos. Além dessa parte técnica muito forte que a gente tem aí, essa troca de experiência com a nossa matriz e com esses laboratórios que a gente tem montado aqui, muito próximo também dos integradores que nos dão os feedbacks, a gente tem apostado muito em apenas equipamentos de altíssima qualidade e reconhecimento mundial. Hoje, a gente só tem, na parte de módulos, a gente tem apostado muito nos monocristalinos e não temos praticamente mais poli, a gente fez as últimas vendas aí, acho que de policristalino no mês passado, não temos previsão de compra do policristalino, apesar de que o brasileiro é extremamente, assim, meio que viciado no policristalino, mas a gente viu que não tem futuro isso, os preços do mono já encostaram muito no poli e isso daí não se justifica mais. Então, a gente está trazendo painéis de altíssimo rendimento, estamos apostando aí de 500 watts, já temos de 445, então, mono, múltiplos, barra, off-cell, perc, estamos trazendo o bifacial, a gente vai estar com o bifacial primeiro aqui agora em outubro, a gente já deve ter disponível aqui os bifaciais. E na parte de inversores, a gente tem aí, é muito forte junto aí com o Sangro e Fronius e nos microinversores, a gente, que é outro, uma tecnologia que a gente também acredita muito, dos microinversores que a gente está com o AP System agora na distribuição, módulos é J.A. e Trina, tá? Então, a gente, cara, tem se esforçado a não, como dizem os espanhóis, assim, não queremos nos aventurar, a gente quer parceiros fortes e parceiros reconhecidos, porque é um casamento de longo prazo, então... Não vão gerar problemas para o futuro, né? Pois é. A gente já tem essa experiência, gerar passivos de comprar equipamentos de qualquer jeito e depois isso vira uma cascata lá do cliente para distribuir o vendedor até chegar em você. Pois é. Então, assim, a gente tem apostado nisso. Uma das coisas, até que você vai ver no mercado aí agora, a gente vai tentar a todo custo disseminar a cultura de você comprar pelo wattpico, pelo quilote hora gerado. Sim. E não pelo wattpico do, né, quilote pico do sistema. Exatamente. Porque, cara, me corta o coração, cara, me corta o coração. Chegar aqui, a gente lá com frônios, com sangrou, com uma placa mono, cristalina, top, altíssima eficiência, garantia, nosso seguro, tudo incluso e falar assim, não, o concorrente aqui tá com wattpico de tanto, eu quero estar. Cara, qual o produto do seu concorrente? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Felipe, o negócio é não se nivelar pra baixo, a gente tem que tomar cuidado com o mercado brasileiro, o mercado brasileiro tem que tomar um cuidado que é o seguinte, ou a gente escolhe, você distribuidor, você integrador, você consumidor final, escolhe se nivelar pra baixo, essa enxurrada de inversor que tá entrando, que não tem nem 5 anos de empresa aberta. como é que você vai dar um histórico? Como é que você vai dar uma garantia de um inversor que a fábrica não tem 5 anos? Como que ela dá uma garantia? Só pra você ver, eu até tava desafiando o pessoal, eu disse, olha, eu gero no PV System, eu no Solero, no sistema que você quiser, a geração dos meus componentes na localidade onde você vai instalar e você me dá a configuração que tá do meu concorrente e eu gero também lá, e a gente compara o watt-hora gerado, o custo da energia gerada do sistema, aí eu falo, eu até cubro o preço dele, se você disser, agora sim, o meu valor nominal de investimento inicial vai ser mais caro, mas ao longo dos 25 anos, ao longo do tempo, eu tenho certeza que eu vou gerar mais, porque é um dado, inclusive, dos fabricantes, do PV System lá, então, inclusive, das minhas flacas, dos monocristalinos que eu tenho, apesar de altíssima eficiência, todas lá que são muito parecidas, tanto de um fabricante que de outro, mas eu sei que uma do PV System que eu gero pra outra, tem uma que leva uma vantagem, seja por índice de reflexão do vidro, cara, o vidro, assim, o tratamento de reflexão do vidro, dá uma diferença de 2% ali, cara, 2% em... Pois é, então eu falei assim, eu digo, cara, realmente a gente tem que dar um estalo aí Então vamos lançar a campanha aqui na Solar TV, não venda watt-pico, venda a geração de energia, venda watt-hora, curto de energia gerada Exatamente, a energia gerada, vamos falar de energia gerada e não vamos mais falar de watt-pico, eu converso com muito integrador, com muito, agora a gente está conversando bastante, começando uma série também com o consumidor final para o consumidor final relatar o que ele tem e esses dias eu fui em duas casas, eu estou indo em vários clientes, estou conversando com alguns clientes e eu fui em uma casa que tinha Frônios instalado há 4 anos, 4 anos, o cara está super feliz, fez um quartinho bonitinho lá fora da casa, com o inversor Frônios, eu sou fã da tecnologia da Frônios, eu gosto muito de AP System, então assim, a gente sabe que não é tudo igual você não pode errar em uma compra que é para uma vida Ah, errei, comprei esse computador aqui, não está legal, mas daqui 2 anos, 3 anos você vai lá e troca é uma coisa, agora um gerador solar não é, e muita gente não se atenta a isso, você não compra a beleza de um inversor, você não compra a beleza de uma placa, né? Engraçado que eu conversei com o integrador, ele falou assim, poxa, eu instalei esse sistema aqui, 8 kW pico, mas ele nunca chega a 8 kW pico, ele gera 5.6 Eu falei, poxa, não adianta chorar. A culpa é do local onde sua casa está, muda o local da casa, velho, aí depois o pessoal vai sempre reclamar assim, então é isso que eu falo, o brasileiro, você falou assim, olha, na época a gente pensava lá atrás, ah, vamos importar para que eu preciso do distribuidor, cara, assim, o brasileiro tem duas coisas assim, que faz, ele faz muita conta, às vezes, eu não falo nem assim, querer levar vantagem em tudo, mas ele fica fazendo conta, olhando, ele pesquisa, ele não é um cliente que vem, manda, compra por comprar, ele faz a conta e ele não se planeja, então qual o desafio que eu falei assim do distribuidor? Você pode planejar o que for para trazer, mas o seu cliente, ele na hora, ele não se planeja para esperar aqueles 3 meses da importação, uma possibilidade do canal vermelho, amarelo, que seja na importação, todos da logística e sair e fazer o projeto. Eu chego em cima da hora que o cara está há 3 meses cozinhando o orçamento e pedindo, troca um grampo, troca não sei o que, não faz diferença nenhuma de tudo, e na hora, cara, eu tenho que me virar para entregar tudo e agora, e agora, eu digo, cara, eu não tenho inversor, pelo amor de Deus, pega o inversor no porto, leva para não sei aonde, faz o industrializador kit, manda para o cara, cara, é impressionante, então a dificuldade desse time do brasileiro, o brasileiro, o brasileiro não tem essa noção, né, que acha que tudo, por isso que as coisas tem que ser organizadas, né, porque assim, o mundo da distribuição é muito complexo, é, para você gerar, a gente, tem gente que olha para o distribuidor e fala, nossa, o distribuidor está ganhando muito, não está ganhando, ele está, tem uma operação de alto risco, para você, integrador, ter o estoque dele, você que tem que ganhar muito, você tem que saber vender melhor o seu produto. É, e o volume, assim, como você falou, para ganhar dinheiro, para ter alguma coisa para pagar, você tem que vender um volume absurdo, sabe, assim, você faz, dá ganhando quanto na placa? Um real, cara, na placa, no final, sobra quanto? Um real. Cara, acho que a placa para bancar, uma xerifada, cara, então hoje tem distribuições, transporte, toda equipe de vendas, pô, a parte logística, a gente tem Bahia, São Paulo, estamos colocando alguns postos avançados no norte do país, então, assim, é, 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 o volume é, 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 realmente é, é absurdo, e a gente, às vezes, sai de cenários de compras, de assim, olha, vai, eta, vou estar muito estocado, a uma outra previsão a zero, tipo, não vai ter material para fechar o ano, sabe, porque toda hora, assim, chega um cara, uma vez, a gente vendeu um, cara, a gente vendeu outro dia aí, uma quantidade gigante de um módulo, foi vendida em 15 dias, 15 dias, eu disse, cara, eu vou ficar seis meses com esse negócio aqui, cara, em 15 dias saiu, então, você fala assim, rapaz, eu não acredito no negócio desse, eu tive que mandar mensagem no grupo dos vendedores para dizer, cara, para de vender, porque pelo que eu vi aqui, está tudo vendido. Poxa, pessoal, hoje conversamos, tivemos um papo aqui bem legal aqui com o Felipe Cunha, o Felipe Cunha, então, é o superintendente do setor solar da Amara, a Amara é uma grande distribuidora, e o que eu gosto muito da Amara é que ela se nivela para cima e não para baixo, ela se nivela com bons parceiros, fabricantes, que ela sabe reconhecer a diferença aí por ter um histórico de mercado lá na Europa. Parabéns, Felipe, sucesso aí na operação, quero convidar você aqui para mais conversas aqui na TV Solar, vamos trazer a novidade, né, quando tiver novidades aí na Amara, e vamos lançar aqui a campanha, hein, não venda Watt Pico, venda Watt Hora, vende o que você gera. Curso de energia gerada. Exatamente. Felipe, muito obrigado, tá? Nos falamos em breve.